A Rua da Palmeira é uma das principais ruas aqui do bairro da União. Por aqui, a camada asfáltica passou no ano de 2014. Desde então, nunca sofreu um processo de restauração ou melhoramento na Rua da Palmeira, que deveria ter sido construído o meio fio, que daria mais garantia e sustentabilidade à camada asfáltica. Infelizmente, isto não foi feito, nem ao menos uma sajeta aqui neste local, onde é motivo de reclamações dos moradores aqui do bairro constantemente no período chuvoso. Este local que agora você observa grandes crateras que geram muita poeira por aqui, no período de inverno, dá lugar a lama, muita água e uma crosta lisa, que já chegou a derrubar muitos idosos aqui neste local. A população aqui do bairro da União reclama constantemente desta situação, mas até o momento, nenhum dos governos que já passaram pelo município de Coruatá resolveu o problema aqui da Rua da Palmeira, que continua crescendo. À medida em que chega o período chuvoso, a situação só piora. A nossa equipe veio hoje aqui no local mostrar a verdadeira situação para a população coruataense. Mas só que a minha casa não está entrando água, mas quando vem assim, se eu mandar fazer um batendo lá na cozinha, para não entrar água. Aí a senhora, no ano passado, mandou colocar um cano aqui, mas também não resolveu o problema? Não resolveu nada, não resolveu o problema nenhum. Aí tem que a gente fazer uma coisa sincera, para aqui na nossa porta. Para a água descer, para não ficar prejudicando nós. Porque repara que botaram o piso aqui, né? O cimento. Mas olha aí como é que já está. Aí fica prejudicando nós aqui. Aí tinha que ser feita uma sarjeta aí. Justamente, justamente. Que é para a água descer.